O que me deixa muito chateado nessa questão do AliExpress é que, tipo assim, era 20% de imposto. Que, na verdade, o total, mais 17% de semestre, imposto que é aquilo lá por fora, dá 44% de imposto, né? Então, hoje no AliExpress, tu tem duas opções, né? Tem duas opções, né? A primeira opção é pagar 44% de imposto, né? Em compras abaixo de 50 dólares, né? E a outra é pagar 92% de imposto, né? Em compras acima de 50 dólares, né? Acima de 50 doletas, né? E ali, até 50 doletas, né? Até 50 doletas, né? Então, tu tem as duas opções, de pagar 44% ou pagar 93%. E aí, eu vi pessoas falando assim, pô, André, mas é muito brutal, é muito caro, não sei o quê. Eu falei, irmão, vocês já pagam mais de 100% de imposto em qualquer hardware que existe no Brasil hoje? Vocês já pagaram mais de 100% de imposto. Simples assim. Nós temos um vídeo aqui, bem antigo, né? Do Clube do Hardware. Sete anos atrás. Eu já falei desse vídeo diversas e diversas vezes, vocês já deveriam ter visto. Onde o Gabriel Torres faz uma análise aqui dos impostos que tem dentro do Brasil. Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, CME estadual, aquela outra. Ele faz toda uma simulação de como funcionaria os impostos para importar um produto dos Estados Unidos e trazer aqui para o Brasil. Luísa Trajano mandou R$5,00. Venham comprar seu PC Gamer com processador Intel i5-3470, 4 RAM e DDR3 e fonte da Multilaser. Parcelamos em 12 vezes no Carnizinho do Amor. Carnizinho gotoso, Carnizinho gotoso. Vocês querem ver quanto que custa de imposto? Gabriel Torres calculou todos os impostos aqui, né? E botou. Vocês querem saber quanto que custa de imposto para botar uma peça de computador dentro do Brasil? Vamos ver agora, mas antes, um anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Olha o valor que pagaria de impostos para trazer uma caixa de placa-mãe para dentro do Brasil. 74,6%, irmão. 74,6%. Só que esse cálculo do Gabriel Torres, ele ainda tem um problema, né? Porque o Gabriel Torres calculou o quê? Ele calculou uma empresa comprando placas-mães para trazer para dentro do Brasil. Isso é uma simulação de um fornecedor de hardware dentro do Brasil hoje. Quando esse fornecedor de hardware vender para uma loja, tem mais impostos estaduais e tudo mais. Tem mais os impostos municipais, estaduais e tudo mais, para vender para a loja. E quando a loja vende para o cliente, tem mais uma etapa. Então, tem mais duas cadeias de impostos em cima disso aqui. E tem incidência desses impostos de novo. Tem IPI de novo. Imposto de importação não vai ter, mas tem IPI de novo. Tem PIS, tem COFINS, tem ICMS estadual, tem ICMS federal. Tem tudo de novo. Então, o pessoal vem aqui e fala assim, Poxa, André, eu acho uma merda 92% de imposto no AliExpress. E vale lembrar o seguinte. O ICMS hoje, das importações do AliExpress, é só 17%. Até o final desse ano ou começo do ano que vem, o ICMS vai para 25%. Então, se preparem. Os 92%, a estimativa dos 92% é para chegar até 117%. A estimativa dos 44% é chegar a 55%. Então, é um assunto tão merda, esse é um assunto tão ruim, que parece que a cada um, dois meses, a gente tem que fazer um vídeo assim. Parece que toda hora, esses reviewers, esse pessoal que faz vídeo do AliExpress, toda semana ele tem assim, ó. Sua última chance. Sua última chance antes do aumento de impostos. Tá ligado? Esses canais que fazem vídeo do AliExpress, todo mês eles fazem uma live assim, agora é a última chance. Agora é a última chance. E eles estão corretos, era a última chance. É a última chance até o próximo aumento. Agora é a última chance de você comprar pagando apenas... Vai ter filho da puta falando isso. Agora é a última chance para você comprar um kitzinho pagando apenas 92% de imposto. Porque vai para 117%. Isso aqui no Brasil, galera, vocês já pagam. Vocês já pagam no mínimo. Aqui, aqui estão chutando baixo 74, né? 74, porque ainda tem para vender para... Ainda tem aqui. Vamos pensar que isso aqui seja uma loja que vai vender para o cliente. Quando a loja vende para o cliente, já paga imposto igual de novo. Paga o mesmo imposto de novo. Um computador gamer hoje paga 15% de IPI. Vocês viram que antigamente... Antigamente as lojas não cobravam um preço maior no PC Gamer? Vocês já notaram isso? Antigamente as lojas vendiam o preço do PC Gamer eram mesmo as preços avulsas. Isso não está correto. PC Gamer sempre teve 15% de IPI. Aí o pessoal fala assim... Nossa, André, por que o teu PC é 20% mais caro? Por que o PC na tua loja é 20% mais caro do que na loja X? Eu falei, porque na minha eu pago IPI. Tá ligado? E eu entendo o cliente. O cliente quer comprar o PC, ele vai querer comprar o PC mais barato possível. Foda-se se tu paga IPI e a outra não paga. O que importa é o preço que chega na minha casa. Para mim. Tem uma loja no Brasil hoje que ela tem 120 milhões de reais em IPI sonegado. Receita pegou, taxou os caras 120 milhões de reais somente em IPI sonegado. Aí tu bota IPI, CMS, um monte de impostos que eles deixaram de pagar. Dá mais de 100 milhões. E eu achei que essa empresa ia ser fechada, tá? Porque eu tive acesso ao processo. Eu tive acesso ao processo, né? E é tipo assim, eles estão pagando hoje o quê? 35 mil por mês para o estado X. 70 mil por mês para o estado Y. Os caras estão pagando. Eles parcelaram essa dívida. Eles parcelaram essa dívida 20 anos, se eu não me engano. Acho que foi 20 anos. 20 ou 25 anos. Uma coisa assim. Então eles estão pagando boletos para diversos estados brasileiros. Para o Paraná, para São Paulo, o Rio Grande do Sul. Eles parcelaram. Esses cento e poucos milhões de IPI sonegado. O grande problema disso tudo é que essa empresa pegou o IPI sonegado sonegado e eles não fizeram tipo um caixa 2 e guardaram. Eles não cobraram do cliente o IPI, fizeram o caixa 2 e deixaram guardado. Eles usaram o IPI sonegado para reduzir o preço do produto. Para quê? Para subir, para ficar mais conhecido e crescer mais a empresa deles. A empresa cresceu, porém a receita pegou. E agora os caras vão trabalhar os próximos anos todos só para pagar imposto.